Autos e River fecharam as semifinais do Campeonato Piauí. O time do Autos entrou em campo com a vantagem de jogar pelo empate, caso houvesse prorrogação. Já o River precisava vencer para conquistar a vaga para a final do Campeonato Piauí. E o Galo começou dando pressão ao time altoense. Só que essa pressão não era finalizada em gols. O Autos começou a gostar do jogo e passar a ser superior dentro de campo, colocando o goleiro Leandro para trabalhar. O placar final foi de 0 a 0 no tempo normal. Então veio a prorrogação. 30 minutos para a equipe do Autos carimbar seu passaporte para a grande final do primeiro turno. O placar final foi de 0 a 0, classificado à equipe do Autos. Um empate onde o regulamento nos favorecia, né? Nós sabíamos dessa primeira colocação, por isso brigamos tanto por ela, por essa vantagem. Mas um jogo duro, o River vendeu cara, é uma equipe qualificada. Quem ganha com isso é o público, veio aqui ver um jogo disputado, brigado até o último minuto. Parabéns para o Autos, parabéns para o River que lutou até o final e vamos a final aí com muita luta. 120 minutos foi o que o time do Autos precisou para garantir a sua classificação para a final do primeiro turno do Campeonato Piauense. O técnico Ruiz Carpino avisa que a equipe começa a ganhar o seu rosto e o seu jeito de jogar. Mas que do outro lado ele reconhece que tem uma equipe forte, a equipe do Parnaíba, que é treinada pelo técnico Fernando Tonê. Eu gosto de um time que joga, que toca a bola, que envolve o adversário. Hoje a gente já jogou de uma forma diferente, porque a gente teve dois volantes que são mais de marcação. Eu gosto de jogar muitas vezes com dois jogadores que saiam de trás com qualidade mais com essa bola. Mas a gente chega lá, tempo de trabalho, as vitórias, os resultados vindo, eles acabam nos dando mais fôlego para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. A gente fica lá, tempo de trabalho, as vitórias, os resultados vindo, eles acabam nos dando mais fôlego.